Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de televisão para o toque de 5 segundos. E agora mais um programa campeão de audiência. A partir de agora, a TV Interlagos apresenta Aconteceu em São Paulo. Olá gente da Rede Interlagos de televisão, estamos aqui no Autódromo de Interlagos, ao meu lado sim com o Lucas Malvancini, que vai participar da encenação da Paixão de Cristo aqui na sua 16ª edição. Tudo bem Lucas Malvancini? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Legal, vamos falar um pouco sobre a sua participação. Hoje é a primeira vez, como o padre diz, já tinha perguntado ao padre Evaldo Trevisan, agora há pouco. Realmente foi reformulado o quadro de participação e você é um jovem, bem jovem, está participando agora. Fala um pouco sobre isso. É um prazer o convite do padre, foi aceito imediatamente após o convite, claro. E interpretar Pilatos nessa peça é uma responsabilidade muito grande. E a palavra define sim responsabilidade e gratidão. Eu sou muito grato por estar participando como uma estreia no teatro, numa peça que chama-se Ressurreição, a Paixão de Cristo. É um renascimento. Sou muito feliz por isso, eternamente grato e a responsabilidade de ser quem condena Jesus. A respeito da Paixão de Cristo hoje, sendo a primeira vez, eu vi você agora há pouco lá embaixo fazendo toda aquela encenação tal, que aconteceu lá. Como você está vendo isso a partir já do ensaio? Olha, são 50 mil pessoas que vão comparecer e a gente tenta se doar o máximo possível. Então, cada ensaio para mim é como se eu estivesse atuando para essas 50 mil pessoas. Então, a partir do momento que eu chego aqui no palco da peça, eu já estou atuando como se eu estivesse na peça. Então, eu acho que a preparação lá se dá aí. Legal. Falei aqui com o Lucas, que vai participar aqui da encenação daqui a pouquinho, com exclusividade para a Rede Interlargo de televisão. Lucas, muito obrigado pela entrevista. Valeu, um abraço. Até mais. E aí Amém. 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 Amém.